... ... ... ... ... ... Obrigado. Obrigado. Hoje, eu vou começar a me dar um livro de Deus Ismael para que eu sache que eu sou com você, como eu tenho sido com Moisés. Eu vou dar um livro de Deus. 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 e que não nos metam em posição de fé que é canalizou. Assim, o que a glória do Senhor de toda a fé, vai passar hoje em dia para nós. Assim, todos os préditos, que portam o larga do Senhor de toda a fé, para repousar a trânsa de seus pieds da leste de Jouté, os outros que são em amos serão compridos e as salvadoras conformam à uma só massa. Quando o povo de barroquim, o passado de Jouté, os préditos portam o larga do Senhor de Deus. Or, os outros que foram a pris corso durante toda a séquitividade de nos anos. Dê-se de ser que elas crescem? Juna febre do Senhor de Deus. Dê-se que eles passam pro agressor. A partir da gama, vives coisinhas que sacramam. E na frente, des ovos a chover à descercer, desde a mer de la Caraba, la mer é morte.